As profundezas clamo a Deus, escuta os meus gemidos Dos céus inclina aos prados meus, graciosos teus ouvidos Pois se julgares, meu Senhor, os atos do homem pecador Quem antes de subsistir? Quem antes de subsistir? Só Tua graça poderá salvar-nos dos pecados No nosso esforço em vão será inúteis os cuidados Ninguém se pode enaltecer, a Ti devemos só temer Vivendo em Tua graça Por isso em Deus esperarei de mim desesperado Meu coração lhe entregarei em Seu amor confiado Consolo tenho neste amor que me dedica ao meu Senhor Jamais desanimador Jamais desanimador Embora tenha de esperar, paciente noite e dia Meu coração sem vacilar em Seu poder confia Assim procede, ó Israel Aguarda Deus e ser fiel Do Espírito Santo 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 E se os pecados muitos são Em Deus mais graça temos Não tem limite Não tem limite Seu perdão Sempre o receberemos Somente é Ele o bom pastor E de Israel o salvado Em quem perdão teremos Em quem perdão teremos Em quem perdão teremos Em quem perdão teremos Nós queremos Em quem perdão teremos Em quem perdão teremos Persegunteo